Olá gente, tudo bem? Eu sou a Zelly Leal, a Leila Vivo do Neo Fanfiction e eu estou aqui hoje com mais um quadro de perguntas e respostas do vlog da Liga. Então, a pergunta que eu irei responder hoje, ou melhor, as perguntas, tem a ver com o termo que vocês que gostam de ler fanfics já devem ter encontrado muito por aí, talvez vocês não tenham reconhecido ou saibam bem pouco sobre o que isso significa. Então, esses termos são lemon e orange. Afinal, o que é lemon e o que é orange? Lemon ou lemon, enfim, lemon. Realmente, vem do inglês, significa limão e orange, marante. E significa, ao pé da letra, é um termo que até mesmo o blog da Liga, se vocês procurarem na internet, o blog da Liga, a gente tem um texto incrível que explica vários termos do mundo da fanfics e ele está lá e a gente classifica ele como um tipo de fanfic, no caso do lemon, como um tipo de fanfic que, onde descreve, onde narra sexo entre dois homens de modo forçado, sendo que orange é sua contraparte, uma fanfic ou um anime, um mangá, esse termo, essa denominação veio dos mangás e dos animes, onde descreve duas mulheres tendo sexo forçado, no caso, uma forçando a outra. Só que assim, esse termo, ele se disseminou tanto que em muitas fanfics nós encontramos esse termo sendo usado não com essa conotação de sexo forçado, mas sim com a conotação de dissexo mesmo, de que existe um sexo homossexual naquela fanfic. Ou homem com homem, lemon, ou mulher com mulher, orange. E é muito comum a gente encontrar essa denominação, então assim, se vocês tiverem medo de que descreva alguma situação cruel de sexo forçado, eu recomendo que vocês mandem uma mensagem pra autora, ou então pra algum leitor, e perguntem porque essa denominação é muito utilizada em situações que realmente não denotam. Nos animes, nos mangás mesmo, eu acho que tem essa conotação. Agora, nas fanfics em geral, eu pelo menos quase nunca encontrei. E se encontrei, não me lembro agora. E eu já fiz um vídeo aqui explicando o que é slash. Então, assim, se você tivesse a conotação de sexo forçado do orange e do lemon, seria como um slash, uma fanfic slash, uma fanfic onde contém sexo entre dois homens, ou duas mulheres. Então, é isso gente, eu espero que eu tenha conseguido responder ao menos um pouquinho. E leiam muitas fanfics, lembrem-me o orange porque é um universo maravilhoso e nós temos muitas boas escritoras e escritores. E é isso gente, se vocês gostaram do vídeo, curtam aqui, se inscrevam no canal e até o próximo!